A tela dos vaqueiros vai ser assim, ó Iê, 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 goiada Saiu o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Iê, 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 goiada Olhe dia mais ou menos, dessa não trocou por nada Vai, 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 vai Conversinho com a palavra Me gosto mesmo dessa vida, ninguém me vai mudar E a minha alegria é verboeira do plato A tela de banho é verdade, o de sangue é o condão Dança de cor do colado, quando eu julgo o plato Eu recebi a gelada, tira a voz, calma a mão Encorro a vento bem, a mamãe já do sol Iê, 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 boiada Saiu o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Olhe dia mais ou menos, dessa não trocou por nada Eu morreia no céu, o cavalo, o vaqueiro fez uma vaquejada Olhe dia mais ou menos, dessa não trocou por nada Eu gosto mesmo dessa vida, ninguém me faz mudar E a minha alegria é ver poeira no ar Ela me foi pesada, me estragaram com a brota Dança de rosto, cobrado, fora, gosto do suor Minha cerveja esvelada, meu doce com a droga O Roberto Gray, abramado só do sol Ei, ei, ei Era o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Hoje em dia, mais ou menos, essa luta acabou por nada Era o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada Hoje em dia, mais ou menos, essa luta acabou por nada E numa tarde em dia